Muitas memórias aqui nesse carro, né? Foi um período muito feliz que a gente passou aqui. Ai, agora eu vou chorando! Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do Mochilar Eu Preciso, um dos últimos aqui em terras neozelandesas. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar a venda do Gandalf oficialmente. Tivemos aí mais um tempinho com ele. E agora oficialmente ele vai pertencer a outra pessoa. A gente fez uma pequena faxina aqui por dentro dele, né? Passamos um paninho, tiramos a poeira do tapete que estava bem empoeirado. Segue empoeirado, né? Segue empoeirado, porque foram três anos de muita terra de chão, fazenda. Então essa poeira aqui vai ficar pra todos sempre, né? E vem de brinde com o cara. Vem de brinde. E semana passada a gente já mostrou pra algumas pessoas, a gente mostrou pra três pessoas diferentes. Mas acabou que elas disseram que não vão comprar campervó agora, nananã. Então a gente vai mostrar pra novas pessoas e vamos mostrar como é o processo de venda pra vocês. Grupos de Facebook. Esse é o melhor lugar. Então eu tô em, sei lá, dez grupos de Facebook. Anunciei eles lá. Vou mostrar aqui o anúncio que eu botei. Então eu botei tudo que o carro tem dentro dele. As especificações do carro em si. Mas também as especificações do carro como campervó, né? Cooler, mesa, cadeiras. Então tudo que o carro tem foi no anúncio, né? Porque conta. Claro que conta, né? E um dos motivos pra gente não ter vendido o carro logo quando a gente foi pro Brasil agora, pra visitar, antes de ir pra Austrália, foi porque tava na baixa temporada, né? E não tava, não tinha muitos mochileiros ainda chegando no país. Agora teve um super boom no mercado. Então observando esses grupos a gente viu que as campervãs estão super valorizadas. Então a gente provavelmente, certamente, vai vender o Gandalf com lucro, né? Financeiramente valia mais a pena deixar nesse storage, nessa garagem, né? Pra vender agora. Pra vender num momento mais oportuno do que ter vendido ela assim que a gente foi. E nossa, que decisão acertada. Verão é a época mais cara, né? Que é agora pra comprar campervã, e o inverno a mais barata. A gente pagou 8 mil, e agora a gente tá pedindo 11 mil e 900. Dado o mercado, a gente tá pedindo um preço justo. Agora vocês vão ir com a gente até Auckland, que é o melhor lugar pra vender, comprar campervãs. Vão acompanhar aí essas conversas, essas negociações, essas apresentações do Gandalf. E vão ver aí a nossa despedida dele pela última vez, vai. Não caiu a ficha ainda. E quando a gente vender, tiver tudo oficializado, eu quero fazer um vídeo mostrando se ela se pagou. Se valeu a pena financeiramente ter a campervã. O quanto que a gente economizou durante todo esse tempo que a gente teve. Ponta do lápis. Então comenta aqui se tu quer ver esse vídeo que a gente faz pra vocês. E bora lá. Cancelado o take de ida, porque a Nicole pediu pra dirigir o Gandalf uma última vez. Ela quase não dirigiu. Não, porque eu tava sem carteira aqui. Agora que a gente voltou do Brasil, eu vim com carteira, com a PID, tudo certinho. Só que enfim, não vai dar tempo de eu dirigir ele de fato, porque eu tava totalmente sem prática. Tá, pé no freio. Qual é o freio? Pra esquerda. Pé no freio, muda pra drive. Eu posso te ir pra aqui mesmo? Tá indo pra contramão, mas tudo bem. Contramão de novo, mas tudo bom. São estacionamentos. A verdade é que é muito fácil dirigir o Gandalf. É muito, é particularmente fácil. E ele é muito levinho, né? Que coisa maravilhosa. Não tem nem fazer o que eu faço. É, quando eu postar esse vídeo a gente já vai ter vendido. A gente já vai ter vendido. Paramos num lava rápido aqui. Pegamos o Express Wash só pra tirar a sujeira ali das estradas de chão. 14 dólares. Felicidade da infância, né? Esse é o raiz. A gente já vai ter vendido a gente já vai ter vendido a gente já vai ter vendido. E assim, nós já vai ter vendido a gente já vai ter vendido. É uma questão de levar tudo, lhe de leite, fazer o papel. É um bom dia. Um dia, ele se torna muito bem. Ele tem um bom dia, então... Ele tem um dia que está ocupando. Oh, meu Deus. Porque depois de três anos... Eu tô rindo. Você gosta da Lord of the Rings? Sim, sim. Porque nós damos o nome, Scandal, por favor. Ah, realmente? É, 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 é. E, por certeza, eu vou testar o que é. Que tal, antes de ir embora da Nova Zelândia, né? Como a gente tem aí um, dois dias com o Genov caindo, a gente tem que aproveitar pra ir até lá agora. Mas esse é outro vídeo. Um dia num clima maravilhoso que vai estar amanhã. É, não vai estar ideal. O que que aconteceu? Chegamos aqui no fim da viagem, e mandaram mensagem que não vamos mais querer a van, que vão pegar a outra van. É um saco comprar, é um saco vender, mas vale a pena, vale a pena. Frustração em tempo real aqui. Ah, é muito interessante ficar indo e mostrando pras pessoas. É, bem desgastante mesmo. Muita perda de tempo até achar um comprador. Claro, né? A gente tá tentando conseguir um preço bom, né? Se a gente baixasse muito o preço... Ah, sim, com certeza. A gente conseguiria... É, até o momento, sim. Estamos perto do Hamilton. Sim. Onze minutos depois. Mulher latia bastante, sotaque pesado, mas deu pra entender se comunicar. Ela mora aqui em Tauranga. Tá. E daí ela ofereceu pra nós. Primeiro ela queria pagar dez mil, daí eu falei que o mínimo era onze mil, mas que a gente ia mostrar pra outras pessoas, que se a gente não conseguisse vender, daí a gente vendia pra ela por onze mil. Se ela podia pagar. Ela falou, ah não, então eu pago o que vocês estão pedindo e quero a van agora. Basicamente ela tem um carro e uma campervan, e ela quer diminuir pra ter só um carro que pode usar como campervan. Combinado pra quando? Quarta-feira a gente ir pra Tauranga. Compramos uma carninha, o que é um luxo nesta campervan. Compramos esses chocolates de sobremesa, uma saladinha, uma batatinha. Tudo isso por quê, Eduardo? E essa é nossa última, talvez, última refeição no Guenov, porque amanhã a gente vai ir lá nessa mulher aí que ligou pra nós e vamos mostrar a campervan pra ela, e a princípio vamos fechar negócio. E vamos terminar cozinhando na campervan como sempre foi, né? Eu cozinhando, né? Mentira! Mentira! Isso aí que vocês estão vendo é um episódio isolado. É o que tá registrado. O melhor que tá registrado vai ficar pra posteridade. Uma coisa que sempre foi é esse vento enchendo o saco, né? Isso sim sempre foi. Parece armado, né? Mas eu comecei a dirigir aqui pra você chorar. E olha que é muito difícil o Eduardo chorar. Eu sou muito. É muito pontual. Muito pontual mesmo. São muitas memórias aqui nesse carro, né? Foi um período muito feliz que a gente passou aqui. Ai, agora eu vou chorando. Pelo bem material e sim, por todas as experiências, tudo que ele nos proporcionou nesse tempo. Foi muito, muito bom. Veja aí, não dá pra botar as músicas que a gente tá ouvindo aqui, né? Porque todas tem direitos autorais, por exemplo. É verdade. Mas elas foram o gatinho. As estradas que a gente pegou. Ouvindo as minhas ações de casa. É a água da chuva, é a água da chuva. O Eduardo tá mostrando a rua aqui pra ela. Tô chovendo e por isso eu não tô ali junto. Tô gravando descritamente aqui. E eles estão indo dar uma voltinha, ó. Pra testar a campanã. Como tá chovendo hoje, a gente parou aqui num estacionamento coberto pra tirar tudo, tudo de dentro do Gandalf. Colocar tudo dentro das mochilas, numa mala ali que a gente comprou. E vamos levar pra casa da Thalita e do Gustavo, que vão nos abrigar aí pelos próximos dias. E daí lá a gente termina de organizar tudo. E ela vai buscar amanhã a campervan. Acho que já choramos o que tinha pra chorar. E agora é só tirar tudo que a gente vai levar pra Austrália mesmo. Que é a nossa bagunça. Ah, compramos essa mala aqui, gente. Especialista em comprar mala no... No brechó. No brechó, né? Cinco dólares. Inclusive, da outra vez alguns de vocês falaram e até quando eu tava comprando uma mulher falou Ah, cuidado pra ver se não tem cocaína aí. Mas, gente, cargas de cocaína não são tão levianamente esquecidas assim em brechó. É, pois é. Agora vamos pegar a estrada pela última, última vez. E eu sempre quando... Sei lá, eu sou uma pessoa muito nostálgica. Sempre que eu saio de um hotel que eu gostei, de uma casa alugada, de um lugar que eu sei que eu não vou ver de novo, eu fico... A última vez que eu tô vendo esse quarto, a última vez que eu tô tomando banho no chuveiro, a última vez isso. Com Gandalf não tá sendo diferente. A gente tá fazendo várias coisas pela última vez. Oficialmente a última noite do Gandalf. A última abastecida. Última vez enchendo a garrafinha de água. Acionando pela última vez. Última vez, Gandalf. Aqui nem toda transferência vem automática, né? Então a gente entregou o carro... Teoricamente ela pagou, mas o dinheiro não tava na conta. Mas agora tá. Fiquei um pouco menos triste ao ver isso aqui.